Curumim, Mona, Feni. Como te definir em palavras? Você é uma caixinha de surpresas. Você é a parte mais valiosa da minha vida. Minha pedra preciosa. Chegou de mansinho, me ensinou que o amor é sereno e gentil. Você me tornou um homem mais forte, mais amoroso, mais objetivo, mais grato e mais feliz. Me sinto completo e estimulado em poder ter a vida dividida, somada e multiplicada com você todos os dias. O destino não falha, nunca. Deus nos envia sinais todos os dias. E devemos estar atentos para percebê-los e não deixá-los passar. E você é um deles, a pessoa feita exatamente para mim. Eu te amo todos os dias da minha vida, hoje e para todos sempre. Eu te amo para sempre. Eu te amo.